Uma mulher colide em poste e fica gravemente ferida ao voltar do trabalho. O Magela Lima tem essas informações e vai trazer pra gente, traz pra gente agora. Magela, conta essa história, por favor. Avenida Joaquim Nelson Grande Dirceu. Eu vou contar a história de uma jovem que foi identificada com o nome de Maria. Ela trafegava no sentido centro para o bairro. Momento em que ela perdeu o controle da motocicleta e veio então aqui no sentido deste porte. Ela colidiu com o poste, caiu aqui no meio da avenida. Isso era por volta de duas horas da tarde quando aconteceu esse acidente. As imagens vão mostrar agora a situação que ficou esta jovem. Segundo informações também, ela trabalha no período da noite e saiu do trabalho. Estava se dirigindo para o Parque Poti, a sua residência. E ela, segundo populares, bateu sozinha aqui no poste onde veio cair. Ela quebrou a clavícula, a bacia e fraturou a perna em dois lugares. Só pra você ter uma ideia, vamos mostrar aqui, pastor. Aqui, as marcas, né? As marcas que ficaram aqui na pista. E lá na árvore, pastor, tem também ainda pedaços da calenagem da moto, onde ela bateu. E lá no poste também, você vê uns riscos pretos, uns arronhões. Vamos mostrar aqui a situação. Olha aqui. Primeiro, vamos mostrar aqui. Era uma moto C100 e ela bateu aqui. Veja aqui. Pedaço do retrovisor, as marcas da colisão com o poste. Aí, ela caiu aqui no meio da avenida e as imagens estão mostrando pra você. Essas são imagens fortes sendo mostradas pra você aqui da avenida Joaquim Nelson, na região do Grande do Seu. Com as imagens de pastor Magela Lima para Aldia TV. Já tem um tempão. Muito bem, meu caríssimo Magela Lima. Obrigado pelas informações. Pois é, rapaz. O que será que levou essa mulher, essa condutora a bater nesse poste e se arrebentar em vários lugares? O que será que aconteceu?